Casal que brigou também, é engraçado ver o casal que brigou, porque eles brigaram no caminho, eles não brigaram antes, quando eu tava comprando ingresso, não, foi no caminho, então você tá falando com aquelas putinhas de não vir, já vai começar, já vai começar, e eles brigam o caminho todo e chega aqui, eles ficam um de meio de ladinho pro outro, que não pode ficar de costa, então fica assim ó, e aí fica os dois com cara de cumpra um lado um pro outro, aí não pode encostar o joelho, que se encostar o joelho fez as pazes, não pode encostar nenhuma parte do corpo, não pode rir, se rir fez as pazes, aí fica os dois com cara de bosta e eu olhando pra eles, tentando fazer eles rir. Como se eu fosse o terapeuta de casal e vai ajudar eles. Então eu vi a menina, eu vi quem que era, porque a gente conseguiu ver tudo, só que é uma escolha de interágio, e pode ser muito engraçado, porque a maioria das vezes é, porque é vivo, tá acontecendo, as pessoas tão meio, caralho, ele tá fazendo essa piada agora, mas pode ser muito ofensivo, então pode ser muito engraçado, mas é uma linha muito tênue entre ser muito engraçado e ser o Rafinha Baços. Então você tem, e eu gosto muito dele, tá, só que é muito, muito fininha essa linha, e acontece mais do que vocês imaginam. Eu evito, porque eu sou meio traumatizado com a vez, eu tava fazendo show em Curitiba, e aí isso foi uns três anos atrás, três, quatro anos atrás, aí tava escuro assim, aí eu tava fazendo o show, uns cinco minutos, não nada de nossa visão. E aí